Essa canção aqui é pra maltratar o coração do peão Diretamente do rebanho de sair rodado Bora! Te entreguei minha vida, confiei, deixei em tuas mãos Pensei que fosse um anjo, mas foi por aí nozão Mais uma vez que vê a cara, você me demonstrou ser mulher de momento Me andou e ainda mais, brincou com meus sentimentos Porque agiu assim, mentiu pra mim Prometeu só eu, dizendo que me ama E aí, quando chego na rua, eu abro essa porta Eu sinto o seu cheiro quando você me toca Veja me tira estampada em tua cara Mais uma vez que vê a cara, você me demonstrou ser mulher de momento Me andou e ainda mais, brincou com meus sentimentos Porque agiu assim, mentiu pra mim Me prometendo o céu, dizendo que me ama E aí, quando chego na rua, eu abro essa porta Eu sinto o seu cheiro quando você me toca Eu sinto o seu cheiro quando você me toca Eu venho a mentira estampada em tua cara E aí, quando chego na rua, eu abro essa porta Eu sinto o seu cheiro quando você me toca Veja me tira estampada em tua cara Diretamente de Itabana, Sergipe Terra do caminhoneiro, meu filho Pra todo o Brasil E aí, quando chego na rua, eu abro essa porta